O senhor vai manter essa neutralidade em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e a eminência de ter um massacre com o civis? Você está exagerando a palavra massacre. Você está exagerando a palavra massacre. Não há interesse, eu entendo, por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar o massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões do sul da Ucrânia que, em referendo, em média 90% da população quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. É isso que está acontecendo. Desculpa a minha ignorância em termos militares, mas o senhor acredita que equipamento de guerra utilizado não seria isso? Equipamento de guerra é para matar, sabe disso aí. E daí, você quer que eu fale o quê? O presidente, faça isso, faça aquilo. Assim que você, como o Zelensky, que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou no comediante o destino de uma nação. Ele deve ter o equilíbrio, segundo a população ucraniana, para tratar esse assunto. Tanto é que ele já aceitou conversar. Então, o senhor não condena as ações do Putin? Olha, eu não tenho... Eu vou esperar o relatório. Como vai ser aqui o projeto de resolução para emitir a minha opinião? A experiência que eu tenho, né, de 15 anos apenas de exército, na história militar. Não adianta, desculpa o português, né, você tem um milhão de razão. Do outro lado, você tem um canhão. Então, ninguém quer usar guerra, ninguém quer usar a pólvora, né, o povo prefere usar a saliva, mas você não sabe o que acontece com a de lá. O mundo se preocupa com isso, sim. Um conflito, ainda mais indo para o nuclear, o mundo todo vai sofrer com isso aí. Então, isso não interessa para ninguém, seria um suicídio. Agora, nós devemos entender o que está acontecendo. No meio de entender, nós não vamos tomar partido, nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, busca da solução. Espero que isso se resolva nos próximos dias, porque todo mundo tem a perder. Inclusive, quem não entrar na guerra. Os líderes do Ocidente já se manifestaram, e o senhor vai se manter na neutralidade? Grande parte da população da Ucrânia, falamos, uma parte considerada, são estados, praticamente, países e irmãos. Há guerra, um massacre civil, isso é muito tempo, não se ouve falar, é verdade, nenhum país do mundo faz isso, ainda mais quando o mundo está conectado para as redes sociais. As imagens já aparecem em relação a um segundo contra o local. O pessoal, o país que quer a guerra, nós sabemos que tem a maior força e que pode vir à guerra, mas não quer criar um problema humanitário no mundo todo, não acredito nisso aí. Agora, qual é a minha posição? Qual é que você quer que eu faça o quê para acabar com a guerra? Tudo que eu posso fazer, eu já fiz e continuo fazendo. Mesmo com brasileiros lá no... Nós já temos 70 brasileiros que já estão de país, nós já conseguimos retirar de lá. Estamos aguardando o interesse dos brasileiros no futebol e em vir para o Brasil.